Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo, a temporada do acampamento assombrado, acampamento do Thiago Furacão. E hoje a gente vai fazer um esconde-esconde valendo 500 reais. Estão animados? Opa! Quem será que vai ganhar? O último a ser pego ganha 500 reais. Vai ser o seguinte, eu e a Thaís vai procurar vocês e se a gente encontrar e acertar a bolinha do Airsoft, tá eliminado. Pode tentar correr, mas se a gente acertar, foi eliminado, beleza? Acertou, tem que falar que pegou para poder ser eliminado. Se conseguir correr e se esconder, ainda está no jogo, fechou? Fechou. Está preparado? Vamos lá. Vamos pegar? Quem será que vai ganhar? Opa! Então galera, a gente vai dar 10 minutos para eles poderem se esconder e aí a gente vai sair procurando. Eu e a Thaís vamos procurar e tentar encontrar eles, fechou? Vamos lá. Deixa muito like e se inscreve no canal. A partir de agora vocês têm 10 minutos para poder se esconder. Valendo! Bora lá, Thaís. Não vou bem, Tiago, está valendo 500 reais. 500 reais. Vamos fechar aqui para entrar bicho. Eu acho que eu já vou começar pelas barracas, né? Minha olhada. É, pode ser que esteja alguém nas barracas. Nada. Nada. Tem alguma coisa aí? Tem? Não dá para ver. Abre aí. Não, só tem coberta. Não? Ó, cada um para um canto, fechou? Tá. Você vai para onde? Não sei, eu acho que eu vou para cá, ó. Estou escutando voz. Bora lá. Já escutei barulho. Na árvore. Eu acho que é impossível alguém entrar aqui dentro, né? Eu não vou atirar adentro. Opa! Tem alguém aí? Não. Tem ninguém. Viu alguma coisa? Ai, que susto. Oi, Thiago. Não entendi. Não, não falei nada. Você viu alguém aí? Não, não vi ninguém, não. Caramba, velho. Cemitério. É, Renatinho pode subir nessas árvores, né, Renato? Eu estou chegando, hein? Está confiante, hein? Tem alguém? Certeza que tem alguém na árvore. Aqui, eu acho que é o Renato. Continua aí. Aqui na igreja está tudo limpo. Na igreja e na escola. Vou descer para casa. Você está confiante, né? Aqui na igreja. Caraca, velho. Se esconderam bem. Vai de novo Eu não vou ter coragem de entrar na casa sozinha Eu não vou ter coragem de entrar na casa Você tem alguém aqui? Oi! Cara, tá muito difícil Tiago, como que tá a busca aí? Entendi, aperta e depois fala Como que tá a busca aí? Tem alguém aqui pro meio do mato Só que não encontrei Cara, tá muito difícil Eu não tô sentindo barulho de nada Olha dentro da casa Se a corrente tá pro lado de fora Com o cadeado Tá, a corrente tá pro lado de fora com o cadeado Eu não tenho coragem de entrar lá sozinha Você olhou aqui na escola? Entrei na escola, na igreja Não tem nada Vai, vamos atrás, vamos atrás Gente, onde você viu? Eu não vi, mas vamos atrás Tem alguém no meio do mato Eu vou entrar no meio do mato Faz de novo Tem alguém aqui, né? Vou atirar, hein? Você tá bem, hein? Cadê o assobio? É aqui, né? Filha da mãe Filha da mãe Rendido Vai Pego Eliminado Renato Margão Eliminado Ah, isso aí Quem vai ser o próximo, hein? E aí Tchau, tchau. 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 Falta o Hélito e o Fernando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos cercar um de um lado do cemitério e esse do outro, vai. Sirlei, cem reais pra você falar. Alguma pista? Alguma pista? É. Bom, o que eu vi correu pra lá, depois eu não vi mais nada, é uma pista. Não vale cem reais, não vale cem reais. Renato, você tem que ficar pra cá, você foi eliminado. Volta com a base, Renato. O Fernando deve estar se enfiado no meio do mato, é isso. Pra quem se entregar, leva duzentos reais. Tô vendo nada. Começa a tirar, véi. Fazer o descontrolado. Lá pra baixo não pode, né? Lá é... Tá aí, se ficando difícil, vai ter que pegar um pra ajudar nós. Senhor, oi, senhor da zarf. Olha aí. Renato. Oi. Pra ajudar de agora, você ajuda a procurar. Não, o que eu vou ganhar com ele? Você vai ganhar, porque você não vai levar tiro. Isso é uma ordem. Não. Só quanto eu vou ganhar uma coisa, porque eu sei que não te lutar. Você vai levar duzentos reais. Eu? É. Você tem que me mostrar que eu tenho que atirar, isso tem que ser baleado. Não vale agora eles se renderem, porque eles vão levar tiro. Agora eu tô com raiva. Renato, você tá no jogo, hein? Procurando. Vai, Thiago. Pega, Thiago. Pega, Thiago. Deixa ele sair. Mais um. Uou. Olha onde tá o Hélito. Eu achei. Olha onde tá o Hélito. Mais dez minutos pra procurar o Hélito. Se não achar, ele é o ganhador. A partir de agora, Hélito, dez minutos. Nunca ia te achar ali. E eu fui lá, velho, porque o Renato falou. Cadê o Hélito? Eu meti tiro lá. Não pegou. Acho o Hélito. Pega, Hélito. Você já era, o Hélito. Chegou a sua hora, hein, o Hélito. Tem a cabana aí, né, Thaís? Cobre aqui, ó. Já era o Hélito. Saca a mão na cabeça, senão você não leva tiro. Ai, eu já te vi. Filha da mãe. Mais oito minutos, se ele não for encontrado, ele é o vencedor. Oito minutos, Hélito! Se você aguentar, você é o ganhador. Se não, a gente vai meter bola! É você? Ele tá aí? Vambora. Quentão, não. Encontrou ele. Não, mas eu tô negociando com o Fernando aqui. Ele sabe onde ele tá. Cinquentão pra ele. Fernando, cinquentão pela pista. Ah! Mas quatrocentão é o valor do prêmio. Quase. Cinquentão. Mais sessenta segundos, se nós não acharmos, ele é o vencedor. Alá, Thiago, em cima da escola. Ele deve estar. Corre, Thiago, tá acabando o tempo. Cadê? Cadê? Vai, Thaís, tá acabando o tempo. Vai, Thiago. Tá acabando o tempo. Aaaaaa. Vai, ele pra baixo. Vai, aqui! Aaaaaa. Aaaaaa. Ieeeeeesss. Uou. Fuuu. Aaaaaa. Yes. galera deu muito trabalho a surlei foi muito fácil achar ela eu não achei Thiago eu andei tudo lá para baixo eu não achei o Renato eu nunca ia encontrar ele cara ele ficou subindo se não eu nunca ia encontrar ele Fernando também os conteúdos sensacional e o Edith ele tinha visão nossa cara ele sabia onde ele estava e podia correr foi uma estratégia muito boa também Renato ganhou duzentão e eu falei que o último você pegou ganhava quentão o Edith ganhou e o que que vocês acharam do acampamento Thiago Furacão e aí o que que vocês acharam gostaram desse acampamento ainda mais com quentão no bolso então todo mundo aqui ó toca aqui e grita acampamento Thiago Furacão acampamento Thiago Furacão o que vocês acharam do acampamento Thiago Furacão acampamento Thiago Furacão o que vocês acharam do acampamento Thiago Furacão acampamento Thiago Furacão acampamento Thiago Furacão o que vocês acharam do acampamento Thiago Furacão acampamento Thiago Furacão acampamento Thiago Furacão Legenda Adriana Zanotto